Acaba de ser instalada a comissão especial que vai preparar o parecer para o voto de cassação de parlamentares, para o voto aberto de cassação de parlamentares, que hoje é um voto secreto. Isso é uma demanda da sociedade e com certeza rapidamente será votado. Eu tive o privilégio de presidir essa sessão de instalação dessa comissão e a sociedade será atendida. Esse será o grande impacto porque vai atender esse apelo e ao mesmo tempo nós abrimos o espaço para também tornar aberto outros votos que virão naturalmente que existem hoje secretos que poderão também ser abertos e que serão objeto também de debates e discussões no futuro. Com isso nós damos um grande espaço para aumentar a responsabilidade parlamentar no voto como representante do povo.